Quero jogar isto mano, como é que isto funciona chato? Cês têm que adivinhar o ano em que a foto foi tirada É só isso, é simples mano Eu diria, vocês estão a dizer, 869 não, isto só vai até, é dos anos 1900 até 2022 25! É, temos que analisar a cara deste senhor aqui bro Ele está a reconhecer a foto Esta mulher está mais para o lado para cá bro, ela está a perguntar porque é que a roupa é a roupa e não o roupa Esta só quer saber do drama Oh 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 Mano, coitada bro, esta não sei mano, esta só está a existir Eu vou para o pai, não, 50 não chato, não, não, não Eu vou para o pai 20 E era 38 mano Era 38 bro, 51 não era 38, acho que ninguém acertou mano Acho que ninguém acertou, vocês estão horríveis a adivinhar estas merdas Mano, ele está com o chapéu do New Yorkers Né, do joguinho tipo, isto deve ser pai, isto aqui é 60 mano, tem muito ar de ser 60 Anos, não, 50 não, isto não é 50, isto é pai o quê? 60 e... 70? 75 75, 75, iá 75 O quê? 990 bro, não faz sentido nenhum Não faz mano, que calhar gravata que merda gravata é esta bro 2022, 2023 agora chato, não cre... Foi muito mal, foi muito mal, desculpem, desculpem, foi horrível, isto foi horrível, desculpem mano, desculpem Pá em 1918 45? 45 chato, de certeza? Aia bro, vou confiar mano Era mesmo 45, vocês são incríveis man O elefante bro E doi a olhar para quatro burros, cinco burros Estão todos no zoo 69, não, 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 nós temos que analisar o cortezinho de cabelo Após o sapatinho, mano, olha que calça de merda é esta mano Mano, só o window é que usa estas calças bro Só o window é que usa estas calças mano, mais ninguém bro É verdade mano, vocês viram no vídeo dele bro 30? 80? 78? Não, 30 não é Pá e 78? Eu vou pôr entre os 80 e os 75 Eia bro, era 49 mano, eu estava certo mano Não, mas voce, ô caralho chato Eia mano, isto tem o quadrado mano aqui bro, a mulher não existe, isto foi AI generated mano Quem é este homem mano? Eia bro, isto é que é homem, isto são escravos? A cena é que chato, isto pode, isto pode, isto pode enganar, isto pode ser recente Pela qualidade, 2020 mano, 1920? Caralho, 14, boa chato Eia mano, não, mas olha, nós erramos este Não chato, 28 mano, vergonha Vergonha, aqui, foda-se Foram incríveis mano, beijo no cu Mano, horrível, vamos horríveis Mas nós só acertámos duas O meu iScore, chato, o meu iScore é 3779 O máximo é 5000 Ok? Temos que passar esta merda chato, vai lá Vamos passar o meu iScore que é 3800, vá 3900 ganhamos esta merda, zeramos bro Mano, está aqui, ele está a dizer bro, eu não devia estar a comer pastilha elástica Ele está a comer pastilha elástica, ele está tipo mano, foda-se Já sabes que não se pode fazer isto World War 1 Calma chato, olha aqui U.S. Army O cabelinho de merda mano, todo lambido para trás mano O chapéu a Tony Está aqui outro Tony, bro Olha aqui um Tony Aminem bro, está aqui o Aminem mano Aminem que esteve na 1ª Guerra Mundial bro 37 37 Ui 40, vou para o 40 chato 45 Oxa Chato Temos ainda 4 fotos mas temos que acertar tipo todas Mesmo lá no buraquinho mano Ok? Mano, está a cantar a dançar um bailinho que em barreiros está a tocar para a aldeia mano TABAC DE LA GARRE Isto é em França bro Isto é em França 100% 2000 Acham anos 2000? Não, não parece Acham? Isto é para anos tipo 80 Ui O que? 90 Mano, a bicicleta não tinha rodas tão grandes, tão altas Ui para esta merda mano 90 Se acham 90 mesmo? É ia achar, é fodido Estava lá, 87 Estavas lá? Ok Ok 91 Mano, ninguém acertou bro Nem que toda a gente ia dizer 80 Mano, 53 Eu estava lá Eu disse que era anos 50 Mano, não se fodeia mano Não se fodeia bro Mano, foda-se mano 50 paus, um croissant man Um bacalhau Isto é um bacalhau 30 Ui, para aí Para aí, há 30 30 chato Eu diria para aí 33 46 mano Não, isto não é 1920 mano Tenham calma 46 faz sentido mano É os anos 50 bro É os anos 50 por causa do Elvis e o caralho mano Claro que sim bro E os diners e o mano Eu estou a lagar chato Olha, vamos Isto já não dava, isto já não ia dar chato Isto já não ia dar Perdemos tudo mano Não, 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 não Novo Agora Mano, tenham muita calma Observem Olha-me este carro bro Carro de merda bro Acho que este carro tipo Compara-se ao Ferrari ou ao R8 mano Pfff, estão parvos mano 20 Não, eu acho que isto é para aí 30 chato Acho que isto é para aí 30 bro Está muito focado Assim, a qualidade está muito boa 50 talvez Por causa da forma como a mulher está vestida Talvez, talvez, talvez Para aí 50 anos 50 Não, mas anos 50 eu não tinha estes carros bro Anos 50 eu não tinha estes carros? Não, 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 não Menos Para aí 40 Menos Para aí tipo 35 Para o 35 bro 23 Era menos Vocês tinham razão chato Ainda não está tudo Não está tudo perdido bro Mano, duas crianças com armas Também pode ser hoje bro Nos Estados Unidos é fudido Mas isto para o carro ser assim bro Isto é tipo 1902 mano, é o caralho Olha o volante bro Que leg de volante mano Olha para isto mano 25 não 10 1900 45? Não mano Não, não Quer dizer Vou por aqui 17 Era 20 Estava lá mano Já estava lá bro Foda-se mano Devia ter ido como Ih caralho assim já mano O que é que há aqui dentro Do... Agora parecia aquele Hehehe Isto é guerra mano Isto é uma guerra tipo na Russia bro Os gás tem cara de quem bebe vodka O pequeno almoço mano Está com leg mano Este tamanho bro 45 É 31 Revolução Russa Revolução Russa foi em que ano bro Não sei bro Só na coisa russa que eu sei é salada mano 35, 38 Caralho Chato era 40 bro Oh 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 Temos mais duas fotos chato Isto é tipo os anos 50 mano Pai não Que guerra é esta mano 50 anos 50 Talvez um bocadinho menos Pai 40 60 Acham mesmo que eu... Vou pôr 50 Vê o cabelo Pois é isso mano Olha como é que ela está mano Olha o hub Cara do hub aqui 55 ok 46 Estava nos 50 mano Chato Já perdemos mano É lá Foda-se Calma lá isto existia no jogo de basquete mano Estas merdas aconteceu nos jogos de bas... Foda-se Também queria ser jogador de basquete assim mano Por isso é que eles todos... Foda-se Por isso é que eles eram altos mano Que era para estar a altura delas mano Eu arriscava que eu tinha 79 mano Só pelo meme 83 89 bro Olha chato estamos pertinho mano Ok vamo lá... Agora eu confio em vocês mano Isto é recente Isto é recente mano Porque eles são todos carecas mano Foi ontem Anos 90 Por aqui 91 Espera mas isto é afro dos anos tipo 80 mano Isto é afro dos anos 80 mano Para aí assim... Quer dizer ainda não se usa hoje O tipo 82 mano Era 71 mano E a era... Estava a botar mais... Chato Mano puta de qualidade de foto bro Isto é tipo 2000 e... Mano isto parece ser de hoje mano Olha aí... Isto não parece ser de hoje? Fotos de hoje? Dos dias de hoje? Vai 2000... Mas porque é que este cara de boxers? Agora que eu reparo... Espera lá mano Yo... 2019... 18... Ok... 9 bro... Como assim 2009? Chato já perdemos mano Olha eu lembro-me bro Eu lembro este senhor Era amigo do meu abuã Eu lembro do nariz dele bro Estava sempre a... Meteu o nariz onde não era chamado E 66... Estou a perceber mano Como é que isto é nos anos 24 bro? Como é que é suposto... Mano o quê? Está aqui o quê? Isto é o... Isto não é a sala do Harry Potter bro? Onde eles têm o chapéu E os estudantes... Comem o caralho bro Como é que se chama? O grande hall Deve ter enhanced... Só se for... 2008 Wild... 2005 Era... Era 2010 mano Era 2010... 203 Vai lá vai lá Não 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 Come on come on Ok... Isto é a primeira vez que o Putin Tipo sei lá mano... Entrou em alguma coisa mano... Tobogã... Isto é um tobogã não é? É Fórmula 1? Ah é Fórmula 1! Avião! Lição secreta do Putin na Guerra Fria mano... Por isso que para eles que da vodka... Este avião já está bem desenvolvido... Eu diria tipo IPA 44 mano... Não acho que isto é antes dos anos... Se calhar anos 50... Aí há... 57? Mano olha... Eu estou assim neste momento bro... É assim que eu estou bro... Ele consegue ver mano? What? Os caras deles eram muito estranhas mano... Esta está... Esta lagou mano... Esta está no leg bro... Esta está... 35... Lagou ainda mais mano... Esta está... Eu estou a perguntar se é camisa ou lá ainda... O que aconteceu ao pai deles mano? Ele teve... Tem um bocado no nariz... Não a foto está muito merda bro... Isto é pai 1908 mano... Pai 5 chato... Não pai 5... 50 mano... Isto é o Zorro mano... O ano do Zorro... Não não é mais... É mais... Pai 80 e tais mano... Não? Laguei... Laguei... Já passou... 57? Não bro... O Zorro... Não 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 não... O primeiro filme do Zorro foi em 73? 77? Olha... Estamos bem estamos... Estamos bem estamos bro... Estamos bem... Mano que é super... Sei lá mano... Isto chega-me que é tipo... Pai em 1995 mano... Mano... Agora... Compensei o meu lego... Bora lá mano... Olha... Fácil bro... Isto é... Mano... É o Zé... Vou pôr 43... Caralho chato... Era 42 mano... Olha olha olha... Bem 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 bem... É agora mano... É agora bro... Isto tem ar de ser mano... Mano... Estava a queimar a bruxa bro... 100% houve uma queima da bruxa aqui... Queima da bruxa... Isto é pai 1930 mano... Sempre que elas tem estas coisinhas tipo de freiras e o caralho bro... É uma época muito religiosa... Percebem? Acho eu... Vai que é 28... Época das bruxas era que é chato... 20... É 2020 mas com um filtro... Ah... Eu vou para 28 mano... Era mesmo no caralho bro... Era mesmo no caralho... Era no caralho chato... Era no caralho mano... Isto é em Portugal? Não... Não é... Não é... Não... Os telhados não são assim... Revolução Francesa... Leiria... 89... Hum... Pode ser mano... As pessoas estão efetivamente um bocado melhor vestidas... Estás a ver? Pá aí mano... Olha as calcinhas... Era lá... Isto é Nike? Não... Isto é que é um sapato de bowling bro... Homem veio do bowling... Também estou para aqui para estes 90's bro... Caralho 84 chato... Ok... Ainda... Não... Já não temos... Acho que já não conseguimos... Este gajo parece ser divertido nas festas mano... Parece ser boa pessoa... Olha aí não parece mano... Bem feliz mano... Na boa... Parece um serial killer mano... Ih caralho... Ei... Este lagou bro... Mano... O queixo foi para o lado mano... Pá aí 80 mano... Iá... Isto é para aí anos 80... Televisão... A forma como eles estão todos vestidos é muito anos 80... Olha aí... Calças de ganga com cinto... Estilo de cabelo... Chapeuzinho... Iá... Isto é para aí... Antes... Não... Não... Não chato... Impossível... Eu vou pôr 85... Se for tipo entre 80 e 90... Ao menos temos pontos... Uau... Era 93 bro... Era 90... Tinha razão caralho... Mano... Isto é para aí... Iá... Para aí aqui bro... 68... 99... Com estes carros... Não... Não... Não é 99 com estes carros não... Pá aí 72... 75... Estão a ver chato... Não é para a puta da fotocera cores que tem alguma coisa a ver mano... Vocês não associavam 1900... Mano... Estamos na merda bro... Mano... Isto parece o telefone do Among Us mano... Parece o Among Us a telefonar a mãe para ir buscar a escola bro... Então... Pá aí anos... 80... Xinling de pôr o dedo bro... Anos 70... Nah... Isto é mais recente... Isto é mais recente... Telecom todo fodido bro... Isto é mais recente... Cartão de crédito... Merda assim... 2000... 2007 bro... Mano... Xinling de pôr o dedo mano... Só agora... Isto é... Isto é... Sei lá... De 20 mano... Pá aí... Ou 13... Caralho... A Coca-Cola existe... Chato... A Coca-Cola foi inventada quando? Pá aí 1800 não? Oito... Não dá para ir 800... Já tomassem aqui... 1900... 1901... 35... Foda... Ah... Mano... Claro bro... Claro... Olha como é que o homem está vestido... Mano... São todos assustadores como o caralho bro... Este olha... Este está com um olho para o mar e outro para o sol bro... Olha aqui... Este está assim mano... E esta mulher não tem olhos... Ele não queria estar aqui bro... Eia... Mano... 67... Não... 67 chato... Ok... Já tem os carrinhos assim... Vou para o 54... Era 47 bro... Ok... Não estamos mal... Não estamos mal... Mas estamos na ronda... 4 de 5... Vai ser muito feliz... Não vamos conseguir chato... Anos 80... Tipo... 90... 90... 90... 93... 2... Era 5 mano... Damn... São todas muito bonitas bro... Caralho... Sim senhora mano... O que é que aconteceu a perna desta mano... 73... Pai... 25... Mano... Não houve ninguém a dizer 25... Não me fodam mano... Mano... Estavam a construir esta merda toda bro... 100%... Já havia elétrico... O carro... Pai... 30... Vou dizer 30... Lembrou-se do chapéu a bocado... Que era 32... Eu vou para o 33... 3... Mano... 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 Este soube mesmo... Bro... 30 também mano... 30... 30 bro... 50... 47... Oh meu deus... Chato... Nós não podemos... Mano... Se nós fudermos esta merda... Era mais um... Olha chato... Era mais um... E tínhamos 100 mil outra vez... Nós não podemos fuder esta merda... Ok... Calma... 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 Estou muito nervoso... Mano... Quando ainda conduzia com o... E saíram as buzinas deles... Nesta altura mano... 100% Este é pai... 1920... Isto é uma bicicleta ou uma moto? É uma bicicleta né? Bicicletas e o caralho... Sing... Singerman... 20... 100%... As rodas... Isto é na Índia... Pois é... Bombay... Mano... Nós temos é que ver como é que eles estão vestidos bro... Mano... O chapéuzinho... O lacinho... Com estas merdas... 10... Acham que é 10? Vou deixar no 20 bro... Era menos bro... Era menos... Era muito menos... 20 mano... Também me estava a parecer bem... Uh... Isto é... Na altura tipo... Pai aqui bro... 7... Era... 2006... Pronto... É a última ronda... Mesmo que tenhamos 1000... Não adianta bro... Nós somos uma... Alguém disse mesmo 2005... Pois foi bro... Isto é no Canadá mano... 100%... Que é no Canadá... 87... 87... Quer dizer... Iá... Este homem parece que foi... Cheio da tropa agora mano... Iá... Por causa do cabelo... E o caralho... Mano... Estou... Hum... Iá... Foi muito... Foi muito mau chato... Vai lá... Ok... Esta folha de papel gigante mano... Qualidade fodida chato... Human rights e o caralho bro... Isto deve ter sido para aí... 73 mano... Isto é... Mano... 1900 bro... 100%... Quer dizer... 20... 1920... E... 2... NASCAR e o caralho bro... Exfinity... Isto é recente bro... Isto é recente... 100%... Isto é recente... Tipo aí... 2020... E... 2020... É o príncipe... Caralho mano... Então... Qual era assim mano... Isto é nos anos 87 bro... Era 2003... Filha da puta mano... Mano... Estou a passar com a... Filha da puta deste jogo mano... Vai servir para aí... 1992 mano... Foda-se mano... É de 83... Oh caralho mano... Isto é 74 mano... Foda-se mano... Isto é... Marinha... 49 mano... É... Foda-se mano... Isto é... 20... 32 mano... Isto é... 1900... 1900... Filha da puta mano... Já chega mano... Não queres mais isto... Não queres mais isto... Estou farto da música mano... Estou... Tivemos aqui uma hora chato... Mano... A música teve a tocar durante a... Filha da puta de uma hora... Mano... 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 Lawyer...